E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Venham bem animados para falar sobre algo que muitos estavam esperando. Vamos mergulhar nas novidades da Unreal Engine 5.5, que foi revelado recentemente durante a Unreal Fest 2024 pela Epic Games. Com essa nova versão, foram introduzidos diversos recursos incríveis que prometem levar ainda mais no nível de criação e desenvolvimento de jogos. No vídeo de hoje, vou passar por cada uma dessas novidades de maneira geral, para que você possa ter uma ideia do que está por vir e como isso pode impactar nos seus projetos. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, pois vou abordar cada um desses recursos em mais detalhes em vídeos separados. Então vamos direto ao assunto. Em poucas palavras, o Mega Light para iluminação será tão revolucionário quanto o Nanette foi para a geometria da Unreal. Você vai poder colocar milhares de luzes e sombras na sua cena em tempo real de uma maneira que simplesmente não podia ser feita anteriormente. Atualmente o Mega Light está em fase experimental na Unreal 5.5, então você já pode conferir agora mesmo. Em breve teremos um vídeo de introdução ao sistema replicando exatamente essa cena representada. Durante a Unreal Fest, eles apresentaram a demo do Mega Light, que mostrava uma cena de um mercado com o personagem Echo. Primeiro eles demonstraram que é possível ter áreas de luzes texturizadas, então basicamente você pode ver telas com vídeos reproduzindo nelas, e essas texturas estão realmente emitindo luz e iluminando o ambiente em tempo real. Depois a demo mostrou um mercado com todas as luzes da loja. Primeiro as luzes foram exibidas sem sombras, o que fez a cena parecer bem plana. Em seguida eles ativaram as sombras para todas as luzes da cena, e como você pode ver, isso deu vida às sombras, deixando a cena incrível. Com o Mega Light você poderá ter quantas luzes quiser na cena. Eles até mostram a densidade das luzes e não há nenhuma limitação com o sistema. Em seguida apresentaram mais de mil fontes de luzes individuais, todos emitindo sombras e sendo dinâmicas na cena. Então você pode ver todas as telas diferentes emitindo suas próprias luzes. Se você está se perguntando sobre o desempenho, eles mencionaram que toda essa demo estava rodando ao vivo em um Playstation 5. Próxima grande novidade da Unreal 5.5 é o suporte para Nanet em Skeletal Meshes. O Nanet foi introduzido com o lançamento da Unreal 5.0. E se você não sabe o que é, basicamente é um sistema dinâmico de LED que permite ter modelos 3D com um nível insano de detalhe e qualidade. No início ele estava limitado apenas para Static Meshes, ou seja, malhas que não se deformam ou se movem de nenhuma forma. No entanto, vieram atualizando e já adicionaram suporte para landscape que dá para deformar e elementos animados como folhagens. E agora na Unreal 5.5, eles estão oferecendo suporte completo para Nanet em Skeletal Meshes. O que significa que agora você pode ter personagens altamente detalhados usando Nanet para otimizar os personagens em sua cena. Eles mostraram, por exemplo, uma cena com centenas de personagens animados, todos usando Nanet em Skeletal Meshes. Você também pode usar para sistemas como Metahumans, o que permite que você tenha modelos de personagens muito detalhados e ao mesmo tempo centenas de personagens na sua cena sem qualquer problema. Assim será possível ter multidões de personagens usando Nanet em Skeletal Meshes para povoar seu mundo. Outro grande recurso adicionado na Unreal 5.5 é o novo Mutable Plugin, que é um plugin de personalização de personagens integrado diretamente na engine. Basicamente, ele possui uma lógica simples, que, por exemplo, quando você equipa o capacete no seu personagem, ele oculta a malha do cabelo desse personagem. Ele também possui lógica para ajustar proceduralmente as calças na bota e ocultar partes de roupas em camadas, como quando o personagem veste uma jaqueta, ele oculta a camisa por baixo, e vice-versa. Isso evita problemas como a superposição de malha e o efeito de flickering ao usar duas malhas diferentes ao mesmo tempo. O plugin também permite combinar seções de malha e texturas para reduzir o número de camadas de renderização. Tudo é programado utilizando um gráfico simples, semelhantes ao Blueprint, e você também pode usar equipamentos, veículos e muito mais. Esse plugin será lançado em versão beta para a Unreal 5.5 junto com seu próprio sample project. Mais ótimas notícias para os desenvolvedores mobile. A Epic está realmente incentivando as pessoas a publicarem seus jogos em todas as plataformas, mobile, console e PC. Recentemente, eles lançaram o Fortnite para mobile, o que exige uma atualização do lado mobile da Unreal Engine. Na Unreal 5.5, há uma série de novas melhorias para o desenvolvimento de jogos mobile, como otimizações na renderização no geral, mais suporte para Screen Space Reflections e também Lumen. Também a inclusão de novos recursos de pré-visualização para dispositivos móveis. Basicamente, essa pré-visualização permite que você veja como o jogo ficará em um dispositivo específico, estimulando coisas como configurações gráficas, resolução e interface do usuário. Parece que estão realmente investindo no desenvolvimento mobile, ótimo para a gente, pois o mercado mobile só cresce cada dia mais. Agora, grandes novidades sobre os sistemas de física Chaos na Unreal. Temos o Chaos Visual Debugger, uma ferramenta lançada na versão 5.4 e aprimorada na 5.5. Ele permitirá registrar o estado completo da simulação física de um jogo em um determinado período. Irá gerar um arquivo que pode ser analisado posteriormente em uma interface semelhante a um reprodutor de vídeo, com suporte para visualização 3D da cena e detalhes específicos como espaço de partícula, colisões, consultas e restrições físicas. Ele também oferece suporte para grandes mundos, integrações com Realtrace para transportar dados, e a capacidade de realizar gravações em tempo real ou via rede. No futuro, o CVD suportará a gravação do estado da simulação em Grammy Threads, permitindo comparações entre simulações. Para a criação de mundos, o sistema PCG na Unreal 5.5 está caminhando para se tornar o pronto para produção no próximo ano. Ele irá permitir adicionar muito mais conteúdo por meio de regra, ao invés de posicionamento manual. Isso facilitará o fluxo de trabalho diretamente no editor e agora será executado na GPU, possibilitando a criação de mundos maiores e mais complexos com desempenho otimizado. Um dos grandes destaques é a nova funcionalidade External Data Layers. Permite carregar sessões do mundo de forma mais eficiente, sem a necessidade de carregar tudo na memória ao mesmo tempo. Além disso, há melhorias no sistema de iluminação estática para a World Partition, e no desempenho de streaming, crucial para ambientes com dezenas de milhares de objetos. O PCG agora suporta a geração de instanciação de Nanette Meshes, e ganhou um novo executor de gráficos que escala melhor em aplicativos com multi-threading. Há planos para torná-lo mais automizado e integrado com biomas e conteúdos prontos para marketplaces, facilitando a criação de grandes mundos de maneiras mais práticas e eficientes. Para o pessoal do áudio, o MetaSounds está recebendo várias melhorias, incluindo novos widgets de áudio, botões e deslizadores, que são sempre populares entre os designers de som. Agora, suporte para escalabilidade em plataformas específicas, permitindo ajustes de nível de detalhes em sons e sistemas. O sistema também terá melhores funcionalidades de depuração, como abas de análise e um modo autônomo, onde será possível conectar um dispositivo móvel ou console para monitorar o desempenho do som e identificar onde está sendo usado. Outra novidade é o suporte para gravação de cauda, que permite registrar os últimos segundos de áudio para ajudar na depuração. No futuro, o foco será em fichas de propriedades de áudio, um recurso muito solicitado que permitirá ter várias propriedades em cascata e sobreponíveis, semelhantes a outras middlewares. Além disso, está em desenvolvimento um sistema de diálogo integrado ao sequencer, o que trará mais flexibilidade para criar cenas com áudio dinâmico. Finalizando, essa notícia na verdade não foi mencionada ou destacada no Keynote, mas sim em uma palestra separada na Unreal Fest. Basicamente, o Game Animation Sample Pack e o Motion Matching agora será replicado out of the box na Unreal 5.5. Isso significa que agora ele oferece suporte para multiplayer, o que é uma grande novidade. Além disso, eles estão adicionando novas melhorias ao Game Animation Sample Projects e continuarão a atualizar no futuro. Podemos esperar que o novo projeto seja lançado em breve. Então, foi anunciado o lançamento da Unreal 5.5 Preview 1, que é basicamente a versão beta ou de acesso antecipado da Unreal 5.5. Se você acessar o layout da Epic Games, já poderá baixar a Unreal 5.5 Preview e começar a explorar as funcionalidades que mencionei nesse vídeo. Quanto à data de lançamento oficial da Unreal 5.5, será prevista para algum momento em novembro. Também mencionaram que a próxima versão, a Unreal 5.6, deve ser lançada na próxima primavera. É isso pessoal, esses foram os principais recursos anunciados. Tentei cobrir quase todos de uma maneira mais introdutória, mas farei vídeos individuais mostrando cada uma das novas funcionalidades como Megalights nos próximos dias. Então, certifique-se de estar inscrito para não perder esses vídeos e ajudar o canal. Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend